Cês falam que é pra no clipe da carma e quando eu me vejo foi porra nenhuma Que que cês são são porra nenhuma Que que cês fez fez porra nenhuma Olha pra nós cês... Cês falam que cês são porra nenhuma Cês falam que cês são porra nenhuma Cês falam que cês são porra nenhuma Cês falam que cês é porra nenhuma Cês falam que o próximo Cês falam que a gente faz com o que você está fazendo Cês falam que a gente faz com o clipe Cês falam que vem Tchau. Tchau, tchau.